E aí, galerinha do YouTube, beleza? Quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de eu começar esse vídeo, já peço que você deixe seus UIDs nos comentários. Hoje o vídeo não vai ser de análise, mas eu sempre pego os UIDs que eu faço análise nos comentários dos vídeos do YouTube. Então, deixe seu UID aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Comenta bastante, lógico, quer apoiar o canal, tem o QR Code do Pix, tem o botão obrigado, gostei aqui e tem o clube de membros. Me siga nas outras redes sociais, tá tudo aí na descrição desse vídeo aqui. Inclusive o local que eu faço live, lá na Roxinha. Dá aquela força lá participando das lives diárias. Beleza? O videozinho de hoje aqui vai ser um vídeo sobre o Bebedo. Tem muita gente reclamando que o Bebedo veio e a espadinha dele, 4 estrelas, não vai vir mais, né? Não vai ter mais essa espada, creio eu que o Mihoi não deixou claro que vai vir, se vai deixar de vir, entendeu? Então, eu vou mostrar alguns testes aqui pra vocês, pra vocês tirarem algumas conclusões. Sobre o Bebedo aqui com essa arma, com a espada de Jade que veio junto com ele ali. Vamos fazer alguns testes, pra ver o que vocês vão achar aí, beleza? Pra vocês não ficarem com dúvida. Eu vou ver se eu consigo fazer uma FUD de 20 de taxa, só pra dar uma garantida. Esse 60 ali, tudo bem que é difícil você tentar colocar mais taxa na Albeza e perder tudo dano, né? Mas eu vou deixar assim, eu vou usar uma FUD de 20 de taxa. Vamos lá, eu vou lá perto daquele sentinela que tem aqui. Lembrando, o Albedo tem uma passiva que quando o inimigo tá com menos de 50% de HP, o dano do ED ele aumenta em 25%. Então, vamos se atentar nisso daí. Não deixar o inimigo baixar pra mais de 50%, senão vai haver alterações no dano. Então, vamos lá, vou usar a duplinha dinâmica aí, Zongli e Albedo. Uma dupla muito boa nas contas. Vamos lá. A gente puxa aqui o escudo do Zongli, mete uma Flor do Albedo. 16 mil. 16 mil 898. Eu não precisei nem ativar a FUD. 16 mil 898 com o HP cheio. Com o escudo do Zongli. E é pra uns 20k ali, a hora que ele cair seu HP. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, vamos pôr... Ó, lembrando, vou mostrar meu Albedo tá com o set do Ito. Def na ampulheta, porque o ED ele escala com def. Bônus de dano em gel e taxa crítica. Vamos fazer uma coisinha legal aqui. Vamos pôr a dona Prenúncio do Alvorecer. Que é uma arma 3 estrelas muito, mas muito boa nele. Vamos lá. 60 mil 991. Eu com o bebê do HP cheio, ele vai ter a passiva dos 28 de taxa. Ou seja, eu vou ter uma taxa excepcional, né? Às vezes compensa você bater um pouquinho menos e ter uma taxa alta. Mas vamos ver se vai bater realmente muito a menos. 16,898 foi o que bateu naquela hora. Vamos lá. Prenúncio do Alvorecer do Bebedo aqui. Vamos ver. O dano crítico dele subiu, né? Minha Prenúncio tá leve ao malvendo? Deixa eu só lembrar que eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não uso ela. Tá, refino sim. Eu usava muito ela no Bebedo antes. Por isso que eu upei ela. Vamos lá. Vem, seu senhor sentinela. Lembrando, a flor do Albeda tá com uma vez a cada 2 segundos. 11.360. 11.360. É. Bateu bem a menos ali. Bateu 5k a menos. Porém, a questão é que a minha taxa crítica tava mais alta, né? Mesmo que eu usei a FUD agora, o meu Bebedo ali tava com muita, muita taxa com a Prenúncio. Pode tirar 20 ali da taxa que foi da FUD que eu ativei. Ele tava com 88 de taxa. Ou seja, vai acreditar muito mais do que 60, né? Tem essa questão aí. Se você tem a Prenúncio, mas não tem a arminha ali, você pode pôr ela no Albedo tranquilo. Vamos lá. Vamos testar a espada pútrida, que foi a primeira espada que veio no evento do Albedo. Talvez muita gente não jogou 1.2 e não lembra dela. Eu tenho ela. Eu jogo desde o começo do jogo. Minha taxa, novamente, caiu, né? Tocou 80 por causa da FUD, não estaria com 60. Igual da Sinabrio lá, da última arma que deu de death. Vamos lá com o seu Alberto aqui. Vamos, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Vamos lá com o senhor Alberto aqui de novo. Eu tô usando o Zongli porque eu acho que a combinação mais da hora que tem com o Albedo é o Zongli. Os dois juntos ficam muito pícaros. Vamos lá. Pilar do Zongli e do Albedo. 11.122. É 11k. A espada pútrida deu mais ou menos ali ao aproveitamento da prenúncia. Só que a prenúncia fica com mais taxa, né? Mais taxa, você bate mais vezes aquele valor, né? Entendeu? Bom, vamos lá. Espada de Jade, Eduardo. Espada de Jade veio com o Albedo. Vamos testar? Vamos testar? Vamos. Então vamos lá. Ficou com um taxa em excesso, ou seja, aqui a gente pode pôr um chapéu de dano crítico. Beleza? Pode pôr um chapéu de dano crítico. Vamos pôr isso aqui com bastante def. Ainda fiquei com 93 de taxa. Tira nos 20 da FUD e 73. Mas mesmo assim, 73 é uma taxa legal. 189 de dano crítico. Beleza? Vamos lá fazer um teste? Vamos lá. Depois ainda eu vou propor outra ocasião aqui. Vamos lá. Bebedo aqui com a espadinha de Jade, com muita taxa. Muita taxa é bom. Vamos lá. Doze mil, ó. Doze mil. Já bateu mais que a prenúncio. A prenúncio ali, dependendo do tanto de taxa que você tem, você também pode tirar o chapéu de taxa e pôr de dano crítico. Eu não tirei porque eu ia cair bastante, né? Mas dá pra gente testar aqui também. Vamos lá. Vamos pôr a prenúncio aqui de novo. A prenúncio dá aqueles 28 de taxa, né? Vamos com o chapéu de dano crítico? Tá, eu fiquei com 77. Eu ficaria com 57. Tá, é perto dos 60 que eu fiquei com assinado. Vamos lá, só pra testar. Só pra questão de teste mesmo. Depois eu vou tentar fazer outra combinação com a Jade pra gente ver uma coisa. Vamos lá. Nossa, eu tô sem camisa. Eu acabei de acordar. Tô gravando o vídeo cedo, seis horas da manhã. Será que eu mostrei meu subaco aqui no vídeo? Vem pra perto do negócio, caralho. 12 mil, é. A Jade, 14, porque o HP baixou agora. Não, pera. Deixa eu vir de novo aqui. Que deu uma alteração aqui, mano. Começou a bater mais. Porque só bate mais quando o HP tá baixo, caralho. Tá. Não, bateu 14 mil. É isso mesmo. 14 mil, bateu. É. Bom número, bom. Vamos mais uma vez ali que eu não sei. Por que mais uma vez? Só pra garantir. Nossa, tô com uma capota no nariz aqui, mano. Vamos lá. É 14 mil. 14 mil. Não dá pra falar que é o efeito do Milelice do Pilar do Zongri, porque a habilidade elemental do Albedo escala com o Death, né? Então, não adianta o Milelice dar 30, 20% de ataque. 30%, não, 20% de ataque. Sendo que o Bebedo não funciona com o ataque, né? O E dele. Vamos lá. Vamos fazer um outro teste no Bebedo aqui. Vamos pôr a espada de Jade. E em vez da gente deixar o dano crítico aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar um artefato de Death. Pra ele ficar com muita Death, igual a arminha dele lá. Eu ainda fiquei com 100 de taxa com o Death aqui, só caiu meu dano crítico, né? Na verdade, eu ficaria com 80 de taxa, né? Por causa que eu tô com a Food de 20. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá com o Bebedo aqui. Deu 14 mil a prenúncia com o dano crítico ali. Se a pessoa conseguir equilibrar a sua taxa, né? É 12 mil. Não deu muita mudança do dano crítico pro Death ali. Vocês viram, o dano crítico também bateu 12 mil. Também, também bateu 12 mil. Bateu também 12 mil. Com o chapéu de dano crítico ou com o chapéu de Death? Aí, ó. Deu pra mostrar pra vocês que dá pra você fazer as duas combinações, ó. Dependendo qual arma você tiver melhor ou qual artefato você tiver melhor, né? Chapéu de Death ali pro chapéu de dano crítico. Não deu muita diferença. Death ajuda bastante no E do Albedo. Vamos lá. Vamos compilar de novo. A flor. Vamos lá. 12 mil. Beleza? Vou pôr de novo pra ficar bem explicado aqui. Vou pôr o dano crítico de novo no Bebedo. Nossa, vocês devem falar. Esse gordão tá enrolando o vídeo, né? Mas é só pra gente ter certeza de tudo que a gente tá fazendo aqui. Vamos voltar o de dano crítico aqui. Com bastante Death. Lembrando, esse dano crítico meu tá com bastante Death. Olha lá. A food acabou. Vamos ativar mais uma. Mas mesmo assim eu ficaria com 73 de tarde. Vamos lá. Vamos lá. 12.116. Não tá com HP alto. Olha lá. 12. Então, se você pôr chapéu de dano crítico ou chapéu de Death com a espada de Jade que te possibilita você pôr um chapéu de Death, né? Inclusive, Death ajuda muito no Albedo, né? Porque uma arma de taxa crítica com uma Jade você pode tentar puxar mais substátuos de dano crítico, né? Porque a taxa da Jade com o Albedo que é da 50. Porque dá 44, 5 do boneco e 49. Beleza? Como último teste aqui vamos só pôr a espadinha da Yaka. É uma espada também muito forte de dano crítico. Creio que essas outras aqui Arrugido do Leão seria situacional, né? Só se você ficasse aplicando Piro no boneco, né? Pra dar aquele dano a mais. Vamos voltar um chapéu de taxa aqui. Beleza? 80, então eu estaria com 60 de taxa. Só tô com 80 por causa da Fuji. Só tô indo com a Fuji porque eu tô gravando o vídeo antes de trabalhar. É 6 e pouco da manhã e eu não quero que ele fique errando o crítico. Eu tenho que ir trabalhar, mano. Eu tô gravando esse vídeo pra postar à tarde, pra me adiantar meu serviço. Beleza? Vamos lá. Agora a arma da Yaka. A última arma do teste. Esse critar é bom, né? 80 de taxa no crito. 10 mil, é. Mesmo com a arma da Yaka, que legal, 11 mil. A arma da Yaka tem aquela passiva lá aqui. Mas mesmo assim, nem ali bateu mais do que a Jade com death e tal. Com dano crítico. Então, esse é o vídeo. Eu acho que essas são as armas que eu deveria mais testar mesmo, né? Aqui não vai dar um... Não, também não. Não adianta ter ataque base alto. Ai. Aqui eu não vou me aproveitar de ataque normal nem carregado. Ai, a espada do penho nasco obscuro. Também não vai dar muito mais dano que essa daqui. Porque o dano crítico é menor, né? Eu acho que é isso mesmo. Beleza? Esse é o teste que eu tinha pra fazer aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sanado suas dúvidas. Foi legal ali do teste da Jade. Que mostrou que você pode usar um chapéu de dano crítico ou de death. Não deu muita diferença. E é isso. Você escolhe o que tiver melhor substatus. Que vai ajudar você a encaixar melhor sua build. Fechou? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. E um beijo. Quer participar das análises? Comenta seu ID aqui no comentário desse vídeo. Joinha. Fui. Fui.